Eu acho que a começar pela passagem de som, o som já tava extremamente melhor do que em qualquer lugar que a gente já passou, assim, pela acústica do teatro, o teatro é feito pra receber isso, né? Diferente às vezes de casas de show, por aí. Eu acho que a iluminação desse show vai ser a melhor que a gente já teve, porque a iluminação de teatro tava sensacional na passagem de som. É aconchegante também, né? Assim, é menos gente, então acho que é bem aconchegante. Eu acho que vai ser um show mais intimista. Eu acho mais luxuoso, assim, até uma boba. Luxuoso, intimista, boa luz, bom som. Eu tô curiosa pra saber como é que vai ser, porque a gente tá acostumado com a galera pulando, todo mundo em pé, isso vai ter muita gente sentada, tem os assentos, vai ter uma galera em pé. Eu acho que ninguém vai ficar sentado, por mais que as cadeiras estejam ali, eu acho que todo mundo vai ficar em pé pulando bastante. Não vou mudar por você nem por ninguém, não importa se amor me odeia. Se quiser ficar comigo, tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Na verdade, esse figurino é o do show, tem peças, os garotos às vezes usam algumas peças da novela, tipo assim, essa camiseta do meu personagem. Então, a gente acaba misturando com roupa nossa também, tênis nosso, às vezes a gente consegue ter essa liberdade junto com a Maribafa de montar as coisas com ela. Então, acaba sendo bastante opcional, assim. É, no caso das meninas, o pai ter é só pro show mesmo, senão... É, acho que no colégio, se... é, talvez chocasse. 20 mil pessoas em Brasília, eu acho que foi... Olá, tudo bem? Hoje no Camera Record, nós vamos conhecer a história dos rebeldes que fizeram show em Brasília, um momento histórico para 20 mil pessoas. Como você acha com isso, Shai? Eu acho que foi um momento histórico mesmo, como você disse. Acho que a gente quer continuar buscando públicos parecidos com esses. Foi o melhor show, foi o melhor show. Fora que a gente teve uma novidade nesse show que foi uma passarela de quantos metros, Paulo? 35 metros, eu me senti tipo o Bonovox do U2 com uma passarela maravilhosa que a gente comprou. Boa noite. Quase. E rebelde, chegou a minha vez. O que sou, ninguém vai mudar. É desse jeito que vou levar. A vida passa, não tem como controlar. Rebelde, chegou a minha vez. O que sou, ninguém vai mudar. É sempre assim que deve ser. Meu coração vai ser rebelde para sempre. Gente, um beijo grande para vocês que nos acompanham, que assistem, que gostam das nossas músicas. A gente está aí, muito show pela frente. E a gente espera vocês nos nossos próximos shows, já 21 em Volta Redonda e já 22 em Rio de Fora. Vamos continuar faltando 20 mil pessoas. Vamos lá. É, continuem vindo. Obrigada. Valeu.